Bora cuidar, bora cuidar pessoal do grupo aí do Facebook, os administradores do grupo aí que aceitam meu trabalho, meus clientes, o pessoal também que me acompanha no Instagram, no canal no Youtube, no Facebook, tudo, arroba JS Chocadeira, que é as chocadeirazinhas que vão sair na segunda-feira, modelozinho 24 ovos, 50 ovos, 200 ovos, 200 ovos modelo novo, com medidor de umidade, só que acompanha meu trabalho aí, já fazendo 13 anos no segmento, também aqui, Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, faço o concerto de todas as marcas, mais um é Clopin, Shop Max, Pantanal, Golden, faço o concerto delas aqui para o pessoal da região que traz para cá para consertar, certo pessoal, aqui já é a produção, já é separada ali para fazer mais, dá uma olhada aqui, aqui pessoal, está meu endereço aí, certo, aqui da loja, é só botar no Google aí, você vai ver aqui a loja, númerozinho aqui, vou deixar tudo aí no grupo aí, para quem quiser dar uma acompanhada e ver que o trabalho é sério, também essa semana, chegou produtos em Serra, Espírito Santo, Caruaru, Pernambuco, São Francisco de Paula, Minas Gerais, Natal, Rio Grande do Norte, no Ceará e no Piauí, já está todos postados, aí inclusive com o rastreamento do correio, para quem tiver alguma dúvida, né, e quiser ver se realmente existe, é só ir lá no correio, digitar, vai ver que o produto chegou, tá bem pessoal, então acompanha meu trabalho aí, fiquem muito atentos aí, para não cair em golpes aí no Facebook, eu vejo aí pessoas prometendo, 5 anos, 7 anos de garantia, fazendo todo o possível para fazer vendas, falando coisas que não existem, coisas como a chocadeira retém a temperatura, se faltar energia, só absurdos, certo, só absurdos aí, então o pessoal fica muito atento, acompanha, antes de comprar, vá lá, olhe com calma, olhe as redes sociais, vê a questão dos envios, vê a questão de quanto tempo a pessoa está trabalhando, né, porque geralmente o pessoal diz aí que tem muitos anos, aí quando você vai lá, não tem nem dois meses, meses, num mês de anúncio, de anúncio, ele mesmo anunciando, então olha com calma, acompanha o trabalho com calma, certo, eu vou deixar agora aí, os vídeos desses produtos que chegaram, os clientes falando de receber, tudo certinho, quem quiser vai lá mais, tem mais de 400 vídeos, só de clientes que receberam o produto, certo, nas minhas redes sociais aí, Instagram, canal do YouTube, são mais de mil envios pelos correios, certo, então fiquem à vontade, olhem bem, eu não vou nem falar sobre os produtos, porque cada um tem seu vídeo específico nas redes sociais aí, certo, principalmente no canal do YouTube, outra coisa muito importante é, todos os meus vídeos aqui do Facebook, eu sou patrocinado, eu sou contratado pelo Facebook, você pode olhar aí que tem como você me dar uma estrela, tem como eu receber o pagamento pelo anúncio, certo, isso aí só dá cada vez mais credibilidade ao trabalho, tá bom pessoal, o Facebook me contratou para eu postar vídeos e receber por aí, certo, então, quem tiver mais alguma dúvida, dá uma olhada aí, que tem vídeos de cada modelo falando, cliente tirando resultado, tudo certinho, tá bom pessoal? Aí pessoal, agora já chegou a chocadeirazinha do meu amigo Lucas, chocadeirazinha 24 horas, em Serra, Espírito Santo, chegou no dia 23, do 11 eu avisei a ele, vou postar agora aqui a parte que eu avisei a ele, tudo certinho, muito obrigado amigo Lucas pela confiança. Ó pessoal, isso aqui é eu avisando que o produto do Lucas ia chegar, que já estava na cidade, aí eu avisei que o produto ia chegar, ele ficou de falar que tinha chegado, tá bom amigo, obrigado, aí eu perguntou do produto e pronto, não passou nenhum vídeo de confirmação não, tá bom pessoal? Mas o produto foi entregue lá, Lucas Aguiar. Dia 22 de novembro, chegou a do meu amigo Elcio, em São Francisco de Paula, Minas Gerais, mais uma chocadeirazinha saindo para Minas Gerais, dá uma olhada aqui, eu avisando a ele, ele recebendo o produto. Aqui é a entrega do Elcio, eu avisei, fica atento, o produto vai chegar, avisei que saiu para entrega, aí ontem ele confirmou quem é chegado, passou um vídeozinho de confirmação que tem recebido o produto, que eu vou já postar aí, esse aqui ele passou um vídeozinho de confirmação dizendo que tem recebido o produto certinho. Muito obrigado Elcio, e Elcio pode contar comigo meu irmão, que prezado, tá bom meu amigo? E aí ó, chegou para mim na data certinho, aqui em São Francisco de Paula, Minas Gerais. Muito obrigado aí, amanhã mesmo vou para para funcionar. É pessoal, mais uma chocadeirazinha, também chegou em Natal, né, dentro do meu estado o produto demorou, da minha cidade, Val dos Ferros, para a capital, ele demorou sete dias para ser entregue. É isso que eu falo pessoal, correio ele demora, não é tão rápido não. Da minha cidade aqui, é menos de quatrocentos quilômetros para lá, ele demorou sete dias para ser entregue. Passar agora aqui, dando uma olhada, eu avisando que o produto ia chegar. Esse aqui é meu amigo em vez de Natal, que eu avisei que o produto dele ia chegar, ia chegar hoje, seu chocadeiro está em rota, ele confirmou que chegou, agradeceu, e quando chegar, ele ia perguntar mais sobre como usar e tudo, está viajando. Agradeço demais também a ele aí, e quando chegar vai passar o vídeozinho do produto que recebeu. É pessoal, mais uma chocadeirazinha, também chegou em Natal, né, dentro do meu estado o produto demorou, da minha cidade, Val dos Ferros, para a capital, ele demorou sete dias para ser entregue. É isso que eu falo pessoal, correio ele demora, não é tão rápido não. Da minha cidade aqui, é menos de quatrocentos quilômetros para lá, ele demorou sete dias para ser entregue. Passar agora aqui, dando uma olhada, eu avisando que o produto ia chegar. Esse aqui é meu amigo em vez de Natal, que eu avisei que o produto dele ia chegar, ia chegar hoje, seu chocadeiro está em rota, ele confirmou que chegou, agradeceu, e quando chegar, ele ia perguntar mais sobre como usar e tudo, está viajando. Agradeço demais também a ele aí, e quando chegar vai passar o vídeozinho do produto que recebeu. Pessoal, essa chocadeira aqui é o modelo sem ovos, modelo mais completo, com medidor de umidade, iluminação, enrolagem dos ovos, um deles na cor verde, essa chocadeirazinha de sem ovos. Ela já vai completa, com bandejazinha da água, já vai configurado, já vai tudo completo. Ela aquece por resistência e ventilação. A iluminação é só para ver dentro mesmo, certo? Essa luz não é nem para ficar ligada direto, é só quando quiser dar uma olhada dentro, aí liga a luz, vê como é, e desliga a luz. Bom dia, meu amigo Neto. Olha aí, meu amigo Neto, vou começar a tirar aqui agora, os pintinhos, viu? Vagazinho aqui está, está dando certo, graças a Deus, viu? Tirar aqui agora, os que estão nascendo aqui, para diminuir mais, né? Bom dia, meu amigo Neto, olha aí, começaram a nascer antes de noite, olha. Ficaração, meu amigo, olha. Bonito demais, viu? Nascendo um bocado aqui embaixo, olha aí. Nascendo umzinho aqui em cima. E aí, pessoal, chocadeirazinha 50 ovos, na cor verde, top, top, top. Com iluminação, rolagem. Top, chocadeirazinha verde, 50 ovos.